Nesse vídeo a gente vai falar sobre qual é o valor do aumento que você deveria estar tendo no seu plantão, no seu valor de salário, na área de saúde ou em qualquer outra área da economia. Vem comigo! Boazinhos para todo mundo, meu nome é Lucas Norgos, sou médico administrador e aqui no canal a gente fala sobre medicina, sistema de saúde e impacto sobre todos nós pacientes. A gente vai falar nesse vídeo sobre o impacto direto da inflação e como fazer a correção do salário para fazer com que você ganhe a mesma coisa que você ganhava antes em termos de poder de compra nos últimos anos ou de uma forma prática para verificar o quanto que se você não tiver o seu plantão, seu salário na área de saúde ou em outra área reajustado, o quanto que na prática você está perdendo em poder de compra. A gente vai calcular junto qual que é esse ganho que você tem que pedir ou essa perda que você está tendo se você não pedir. Então a gente vai usar a calculadora. Mas antes disso, se você não sabe o que é inflação, dá uma olhadinha no vídeo que a gente já fez aqui no canal, mas basicamente eu queria mostrar que esse gráfico que é do Fernando Wisch, que fala basicamente que a gente tem uma perda do poder de compra de forma sustentada desde o início do plano real. Ou seja, a gente tem uma perda da capacidade de transformar o nosso dinheiro, cada real que a gente tem, em serviços, em produtos, na sociedade. Isso acontece em todos os países do mundo, mas aqui no Brasil tem acontecido de uma forma estratosfericamente grande ao longo do tempo. Então, vamos dar uma olhadinha agora na parte prática. Se você é profissional liberal, se você trabalha com médico, enfermeiro, técnico, o que quer que seja, na área de saúde, existe normalmente dois vínculos mais tradicionais de você ter com uma instituição, uma organização na área de saúde. Ou você tem um vínculo assalariado, ou você tem um vínculo como autônomo. Se você tem um vínculo como assalariado, normalmente você tem uma correção ou não anual desse salário ao longo do tempo. E se você tem um vínculo como autônomo, essa correção salarial, ela ocorre de uma forma negociada, um plantão para o plantão, que você vai dar o serviço a serviço que é negociado. Então, a gente vai falar aqui sobre essa questão dessa negociação e de quanto você deveria ter esse seu serviço ou atividade remunerada ao longo do tempo, porque o dinheiro perde o poder de compra ao longo do tempo. Então, quanto você deveria pedir em termos de porcentagem de aumento para manter esse seu poder de compra? Ou, se você não pedir nada e ficar tranquilo, você vai descobrir aqui o quanto que você está perdendo do seu poder de compra se você não tiver esse aumento. Então, vamos dar uma olhada para isso. A gente vai direto na fonte. O link vai ficar na descrição. Esse é o site do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, a gente está vendo aí que a inflação do IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, no último mês foi de 1,16, conforme a gente pode ver aqui na tela. Então, o IPCA acumulado, o índice de preço acumulado nos últimos 12 meses, que é o índice de inflação, foi de 10,25. Ou seja, a gente teve uma perda equivalente a 10,25 do poder de compra nesse período. É uma perda extremamente grande, né? Então, se a pessoa não tiver o valor do salário dela, da remuneração dela, reajustado nos últimos 12 meses, no valor de 10,25%, ou seja, se ela ganhasse 100, ela teria que ganhar 110,25. Se não tiver esse reajuste, ela está tendo uma perda do poder de compra. Então, esse valor é do período de 12 meses, mas a gente vai usar aqui a calculadora para descobrir os intervalos específicos, talvez você tenha curiosidade, tenha interesse de ver. Então, o que é a inflação? É legal verificar aqui as definições de inflação, mas lembre que inflação, a definição dela importante, que importa na prática nossa, é a perda do poder de compra ao longo do tempo de forma sustentada. Então, para que serve o IPCA e o NPC? Está explicando os índices. E se a gente descer um pouquinho aqui, a gente tem a calculadora de IPCA. Então, basicamente, essa calculadora atualiza uma continha utilizando o índice oficial da inflação brasileira. Então, a gente pode verificar aqui nessa calculadora, a gente vai direto para o uso dela. Vamos supor, então, que a gente queira calcular o quanto que a gente teve de perda, ou quanto que a gente tem que pedir de aumento, para que eu tenha... Vamos supor, então, que eu trabalhe em um determinado serviço hospitalar, como técnico, e eu ganhava R$100,00 para fazer um plantão específico. Não é um valor real esse, eu estou colocando aqui, mas por uma questão de facilitar no cálculo. Então, vamos imaginar que eu desse um plantão, e esse meu plantão, eu receberia R$100,00 por esse plantão. E isso foi no ano passado, vamos colocar como se tivesse sido no início, desde setembro do ano passado, eu fui contratado, e agora eu quero reavaliar o quanto que eu tenho que fazer o ajuste, para que eu consiga fazer em setembro desse ano agora, desde 2021, ter um reajuste para eu manter o mesmo poder de compra que eu tinha no dia 1º de setembro de 2020. Então, vamos usar essa calculadora. Então, eu tinha R$100,00 em 1º de setembro de 2020, e eu quero saber o quanto que eu tenho que reajustar, para eu ter o equivalente ao que eu comprava com R$100,00 no ano passado, hoje, quanto que eu vou ter que pedir de aumento. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui. Então, aqui é sempre o primeiro dia do mês que você colocar aqui. Então, como a gente quer saber no dia 1º de setembro de 2020, a gente coloca 09, que é setembro de 2020, e a gente vai colocar aqui no mês final, que a gente vai considerar, que é o dia 31. Então, sempre considera o dia 31. Como a gente quer saber do dia 1º de setembro de 2020, até o final do mês de agosto de 2021, a gente vai colocar o mês 8 aqui. Então, se a gente colocar o mês 8 aqui, a gente vai ter mês 8 de 2021. Então, se a gente fizer isso, e aí vamos considerar que são R$100,00. Então, quanto que são R$100,00 no dia 1º de setembro, que eu recebi por aquele plantão, o quanto que eu preciso receber hoje, renegociar hoje com o meu pagador? R$109,68. Então, basicamente, se eu quiser manter o mesmo poder de compra em 1º de setembro de 2021, em relação ao que tinha em 1º de setembro de 2020, eu teria que renegociar para que o meu plantão passasse a valer R$109,00, e não R$100,00. R$109,68. Vamos imaginar agora, então, que a gente estivesse em 1º... Eu quero verificar, então, no dia 1º de outubro. Vamos imaginar que eu comecei a trabalhar em 1º de outubro do ano passado, 2020, e eu quero saber quanto que eu tenho que reajustar no dia 1º de outubro desse ano. Então, basicamente, eu venho aqui de novo, vamos fazer um novo teste. Como é 1º de outubro, outubro é mês 10, então eu substituo aqui por mês 10. E agora eu quero saber até o dia 30 de setembro. Então, a gente vai colocar o dia... O mês 9, para a gente saber até o último dia do mês de setembro, que é o dia 30 de setembro. Então, basicamente, a gente tem, então, de 1º de outubro, no que a gente acabou de configurar, até o último dia de setembro, dia 30 de setembro de 2021. Vamos supor, então, que nessas hipóteses, eu também estava recebendo R$100,00 no dia 1º de outubro de 2020. Quanto que eu teria que reajustar para o 1º de outubro de 2021? Eu teria que estar recebendo R$110,25. Ou seja, eu precisaria negociar com o meu empregador, com a empresa que está me empregando, com o hospital, com a clínica, o que é que seja. Eu precisaria começar nesse 1º de outubro, fazer um pedido de que, por favor, agora não é mais R$100,00 por plantão, é R$110,25 por plantão. E vamos imaginar, então, que eu não faça esse ajuste. Se eu não fizer esse ajuste e eu falar, não, eu vou continuar recebendo os R$100,00, sem problema. Bom, se você não fizer esse ajuste, o quanto que você está perdendo em relação ao quanto que você devia estar ganhando? Porque se você não fizer esse reajuste, se você continuar recebendo R$100,00 em 1º de outubro de 2021, basicamente você está perdendo o seu poder de compra. E quanto que é essa perda a gente olhando pelo IPCA? Então, a gente deveria estar com R$110,25,00, mas a gente falou um negocionado, então a gente está recebendo ainda 100. Então, vamos fazer, vamos para a calculadora agora, vamos dar uma olhadinha o quanto que a gente ganharia e o quanto a gente estaria perdendo. Então, vamos dar uma olhadinha, então, na calculadora para verificar o quanto que a gente estaria perdendo de valor. Então, a gente reavalia aqui o valor. Então, a gente está recebendo R$100,00, mas a gente deveria estar recebendo R$110,25. Então, a gente pega e verifica que R$100,00, quanto que é R$100,00 em relação a R$110,25. Dividir um pelo outro, o quanto que a gente está recebendo pelo quanto a gente deveria receber. Quando a gente faz isso, a gente verifica 0,9070 e assim por diante. Então, basicamente, a gente está recebendo 90,7% de quanto a gente deveria estar recebendo. Ou seja, a gente teve uma perda de poder de compra de 9,2%. Então, basicamente, se a gente não pedir esse reajuste, a gente vai ter uma perda de 9,2% nesse caso que a gente falou. Agora, se isso acontecer ao longo de vários anos, essa perda vai ser superior a 9,2%. Vai ser cada ano perdendo em relação ao ano anterior. Então, é muito importante a gente saber calcular, essa calculadora é uma calculadora pública. E a gente pode usar valores diferentes ao longo de muitos anos para fazer esse ajuste. Para a gente saber o quanto que a gente está perdendo. Vamos imaginar, vamos supor um tempo maior para a gente perceber qual que é esse poder de perda de poder de compra que acontece devido à inflação. Vamos imaginar que ao invés de ser o ano de a gente começou a trabalhar em janeiro, então mês 1, de 2016. E agora, a gente quer verificar, vamos fazer até janeiro de 2021. Então, vamos imaginar, então, que a gente começou a trabalhar em janeiro de 2016 e a gente vai fazer um reajuste, vai pedir, vai querer atualizar no dia 1º de fevereiro de 2021. A gente coloca 1 aí, de 2021, porque lembrando, para essa calculadora está padronizado que é o último dia. Então, aqui seria até o dia 31 de janeiro. Então, ela vai fazer o reajuste até o dia 31 de janeiro por essa calculadora. Então, vamos supor que esse mesmo plantão que estava sendo dado quando comecei a trabalhar lá, nesse serviço de saúde, eu era remunerado em R$100,00 em janeiro de 2016. E agora, eu quero fazer o reajuste. Vamos verificar, então, quanto que é atual. Então, hoje eu teria que fazer o reajuste na data de 1º de fevereiro de 2021 para passar a receber R$124,07. Aí, então, teve um aumento aí de 24,07% do valor que eu teria que receber. E se a gente quiser saber, então, qual que foi a perda do poder de compra nesse período, vamos lá de novo. A gente vai fazer 100, que é o valor que estava lá em 2016, dividido pelo valor que teria que ser. Então, vamos imaginar que passaram esses 5 anos aí, eu decidi que eu não tive aumento. Eu continuei recebendo R$100,00. Quanto que eu perdi na prática de valor de compra? Vamos voltar para a calculadora. Então, a gente vai fazer 100, dividido pelo preço, pelo valor que a gente viu. 124,07. Dividido por 124,07. Então, 0,85 menos 1. Então, a gente perdeu 19,4% ao longo dos últimos 5 anos. Então, basicamente, se a gente, ao longo desses 5 anos, não pediu reajuste, continuou ganhando R$100,00, basicamente, esses 20%, não... A gente perdeu um poder de compra de 20%. Ou seja, provavelmente ficou para a empresa, para quem estava te pagando, se você não pediu esse reajuste, se você não renegociou o seu plantão, se você é um autônomo e vem recebendo sempre o mesmo valor nominal ao longo do tempo. Então, fica aqui a sugestão de, a partir de agora, se você é da área de saúde, provavelmente você não teve esse conceito na faculdade, você nunca ouviu falar de valor presente, valor futuro, de cálculo de valor de dinheiro no tempo. Mas, na prática, é importante você saber isso, porque senão você vai sofrer uma perda de remuneração ao longo do tempo. E, apesar de você, talvez, não ter que saber o conceito do que é a inflação, as várias discussões econômicas que existem ao longo do tempo, você precisa saber, sim, o que você está perdendo e calcular o quanto que você está perdendo se você não está tendo um reajuste do valor do seu plantão, do valor do seu salário ao longo do tempo. Então, fica a sugestão de dar uma olhadinha nesse site do IBGE, porque a inflação tem aumentado muito no país, isso é uma grande injustiça social que é feita. vale a pena você ficar atento para que você saiba negociar e você tenha valores numéricos e oficiais, como a gente tem aí nesse site do IBGE, para fazer essa negociação. Eu agradeço muito a sua audiência, se você gosta desse conteúdo, considera se inscrever no canal, deixar seu gostei e compartilhar esse vídeo para pessoas que talvez não saibam nada de inflação e estão sofrendo as consequências na área de saúde e não estão sabendo reajustar o preço do seu plantão ou o preço do seu salário. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!